E eu estou ao lado de Antônio Embaçaí, deputado federal e ex-prefeito de Salvador. Embaçaí, você como ex-prefeito da cidade, isso aqui é o auge pra você, né? É verdade, é a melhor festa da nossa cidade. Mostra todo o poder cultural que a gente tem. A criatividade, artistas fantásticos, a força da música, isso encanta o Brasil. E mistura todas essas coisas boas com a energia positiva, com a alegria, com a esperança que nós da Bahia sabemos fazer. E isso daqui, qual a importância, você como homem público, do carnaval pra cidade? Olha, principalmente a visibilidade que a cidade alcança. Porque vem muita gente de fora, de fora da Bahia e de fora do Brasil. Os meios de comunicação, gente que confia na cidade, que tem carinho da cidade, como vocês da Contigo. Eu agradeço o amor, o carinho. Tudo isso é uma coisa prazerosa pra gente, né? Porque vocês divulgam essa cidade encantadora e a festa não acaba agora. Ela prossegue, né? As pessoas vêm, se encantam e sempre voltam. Então, muito obrigada, Antônio. Bom carnaval pra você. Curta a sua cidade. A nossa cidade. Salvador, uma cidade que pertence a todos os brasileiros. A você, em especial, a todos que estão me ouvindo. Quem não conhece ainda, venha. Porque o carnaval daqui é imbatível, é insuperável. O Brasil tem carnaval fantástico. Rio de Janeiro, Recife, tudo é muito bom. Mas aqui é especial. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu.